No turbilhão da vida Numa sede de paixão Aceitei uma qualquer Mas no íntimo de minha alma Gosto mesmo a de outra mulher Passando uma por uma Mulheres de amores Como eu bem quis Sem deixarem saudade alguma Eu pensando que era feliz Pobre de alguém como eu Como fui tão infeliz Tive todas que me quiseram Só não tive aquela que eu quis Tive todas que me quiseram Só não tive aquela que eu quis Passando uma por uma Mulheres de amores Como eu bem quis Tive todas que me quiseram Tive todas que me quiseram Só não tive aquela que eu quis Tive todas que me quiseram Tive toda que me Katherine Tive ela